Música Aí a perna direita do Cadu Faz a ligação na frente Malaquias, recebe Malaquias A pressão do Mineiro, que bolão Chegou, Léo Jami Parou, Léo Jami perna direita, bateu pro gol Agarra, Emerson É falta favorecendo o time Do Mirassol, são dois na barreira Zero a zero em Bragança Já parte nela, hein Todo mundo pedindo Agora sim ele autoriza Dois na barreira, zero a zero por enquanto Botou lá dentro da grande área Tirou de cabeça, sobrou pra trás Pra Thiago Luiz, tem que soltar, tem que laçar a bola Recomeça o time do Mirassol Vai fazer a devolução ao zagueirão aí Walter bateu direto pro gol Passa frente de Rafael Vai pela linha de fundo Olha o time do Mirassol Aqui estava reclamando o Lincoln, botou lá dentro Ela quicou na frente, tocou de cabeça na boca do gol Passou Na frente Bragantino com dificuldades pra enfrentar o time do Mirassol Vai botar pra correr pra você, Malaquias Engata uma quinta e vai embora Mineiro sempre com ele Já fez o break, chega na bola Malaquias Devolveu pra Matheus sozinho, passou no primeiro do segundo Matheus sozinho, passou no primeiro do segundo, bateu pro gol Correndo lá dentro da grande área com perigo Descobro, gol do Mirassol cruzamento despretencioso a bola caiu, 40 minutos que com a frente Camilo morre no fundo do gol o Mirasol abre o marcador aqui em Bragança Paulista, de novo pra você deram sopa, deram espaço pro Mirasol chegar cruzamento, uma facilidade imensa ninguém marcou e a bola morre no fundo do gol vai rolar a bola aqui na segunda etapa o Bragantino que está perdendo por 1x0 mexe na bola, o Braga começa o segundo tempo por enquanto, 1 para o Mirasol 0 para o Bragantino o Bragantino vai perdendo pelo placar de 1x0 o tempo vai passando, segundo tempo de jogo ainda chove chove bastante, aquela chuva intermitente ela não para aqui em Bragança aí o levantamento do Diego Macedo na boca do gol GOOOOOOOL 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 Bragantino empata o jogo segundo tempo de jogo o que nós dizíamos ele vem jogando muito bem com uma regularidade em todas as partidas Cadu veja de novo o lançamento aí de novo levantamento do Diego Macedo e aparece Cadu aos 9 minutos para deixar tudo igual 1 para o Bragantino 1 para o Mirasol Cadu de novo para você de cabeça aí o camisa 3 o zagueirão do Braga já jogando muito nesse paulista 1 para o Bragantino 1 para o Mirasol olha lá dentro da grande área o Mirasol bateu na boca do gol GOOOOOOOL do Mirasol quando o Bragantino comemorava o gol de empate o Mirasol desce 10 minutos 1 minuto depois aí não tem para ninguém né porque aí a bobeira a desatenção e o centroavante Marcel para botar lá dentro do gol veja aí de novo bate e rebate em cima do Rafael defende e aí Marcel centroavante para fazer 2 para o Mirasol 1 para o Bragantino Pio na cobrança 13 minutos segundo tempo de jogo o Mirasol passa à frente faz 2 a 1 rapidinho tem esta falta levantamento lá dentro da grande área Rafael bate e rebate lá dentro espalma Rafael ele defendeu na primeira tocou em cima do jogador do Bragantino e na volta de novo veja aí defesaça de Rafael olha o Bragantino vai chegando o Matheus botou lá dentro agora virou Léo Jarmes espalma o goleirão e mete para escampeio Emerson no pé na trave salvou que seria o gol de empate do Bragantino Léo já me pegou com estilo Léo Jarmes de novo o jogo é movimentado que ficou parado no primeiro tempo agora ficou movimentado olha o toque 3 contra 2 olha o contra golpe deu perigo botou do lado chegou de novo Marcel pé direito bateu na trave explode no pé na trave vai pela linha de tiro de morta tiro de morta Tchau, tchau.